Esse é o remédio que vai resolver a sua dor ciática. Se você não sabe mais o que fazer por causa da dor ciática, assista esse vídeo até o final, que no final vou colocar o nome do remédio pra você. Olá, meu nome é Joedna Lima, sou fisioterapeuta clínica e ajudo pacientes a tratar patologias da coluna vertebral. Se você quer ter uma vida saudável de volta, clica no link da Bio e comece hoje mesmo o tratamento. E se você tem dúvidas sobre o seu caso clínico e quer que ele seja respondido em vídeo, deixe aqui nos comentários. Para falar qual remédio resolve a dor ciática, primeiro você precisa compreender o que é a dor ciática. A dor ciática é uma dor no trajeto do nervo ciático, conhecida também como ciatalgia. O nervo ciático, ele percorre essa localização no nosso corpo. Ele sai da nossa coluna lombar e faz toda a extensão da nossa perna. Então, o paciente pode ter choque, formigamento, queimação, ardência, dormência, dor intensa em todo esse trajeto do nervo. Isso pode ser classificado como uma dor ciática. Mas o que causa a dor ciática? Existem diversos fatores que podem causar a dor ciática. A mais conhecida é a hernia de disco. Mas a dor ciática também pode ser provocada pela síndrome do piriforme, por causa de uma infecção, um tumor, um bloqueio mecânico. Então, é necessário avaliar para identificar o que está causando a sua dor ciática e a partir daí te guiar no tratamento para atuar no alvo da sua dor. Mas vamos imaginar que a sua dor ciática esteja sendo provocada pela hernia de disco. O que está acontecendo? Os discos da sua coluna extravasou o espaço padrão e está pinzando o seu nervo ciático. Eu vou te mostrar em um exame de imagem como isso pode acontecer. Vamos imaginar que essa hernia de disco, ela esteja pinzando o nervo ciático. Sabendo que a hernia está pinzando o nervo ciático, não existe nenhum medicamento que irá descomprimir esse nervo. Analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, nada irá atuar na causa raiz da sua dor. Por que? Essa dor está sendo provocada por um fator compressivo. Sabendo que é um fator compressivo a causa da sua dor, os medicamentos eles não irão lá na sua coluna descomprimir esse nervo e resolver a sua dor. Por isso que depois que passa o efeito dos medicamentos, a sua dor volta ou volta com mais intensidade ou volta com outros sinais e sintomas. Porque em alguns casos o medicamento ele serve somente para o controle da dor. Então como resolver, Jô, a dor ciática? Se vocês querem que eu grava um segundo vídeo explicando como resolver de uma vez por todas a dor ciática, comenta aqui. Eu quero parte 2, que eu vou gravar um segundo vídeo mostrando na prática como resolver a dor ciática. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E o medicamento que eu mostrei no início do vídeo é uma composição de ferro que eu faço suplementação porque eu preciso. Eu tenho baixa de ferro, não é nenhum medicamento para dor, tá gente? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Caso você tenha mais dúvidas sobre esse tema, você pode deixar aqui nos comentários que na parte 2 eu já esclareço essas dúvidas.